Demissão dupla carpada Até quando se dá mal, o Botafogo se dá bem Mini furada aleatória Está tudo condicionado Deivinho, o pai do Flamengo O resumo da rodada do fim de semana do Brasileirão você ouve agora Arena Geral, AG Placar do Brasileirão Geraldo Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda A mais uma edição do AG Placar do Brasileirão Seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana Chegamos na rodada de número 18 do primeiro turno Estamos a uma rodada do fim Não tem nada definido, né? As disputas continuam, o Botafogo segue líder Apesar de ter tropeçado, mas ampliou sua vantagem E a briga segue firme do segundo lugar para baixo Mas antes de começarmos, temos um duplo momento de emissão da tarde agora Paulo Turra não é mais treinador do Santos Após novo resultado adverso Desta vez um empate contra o AG Paranaense Vinheta de novo Wagner Mancini foi demitido do América Mineiro após nova derrota Deixando o time na lanterna do Brasileirão Mas nas oitavas da Copa Sul-Americana Enquanto o América, até o fechamento desta edição, coisa bonita Não definiu quem substituirá a Wagner Mancini O Santos já definiu quem vai substituir Paulo Turra E será Diego Aguirre De volta ao futebol brasileiro Para treinar o peixe Vamos ver se dessa vez ele se dá bem, né? Agora vamos ouvir como foram os jogos do fim de semana Momento Jogos da Semana Falando do Santos, o Santos segue sem vencer E agora entra no Z4 1x1 contra o AG Paranaense na Vila Belmiro O Furacão abriu o placar com o Pablo, que mandou dancinha e tudo O peixe acabou empatando na parte final da partida De pênalti com o Marcos Leonardo Resultado jogou o Santos na zona de rebaixamento Paulo Turra para fora do time E Soteudo de volta ao time, que havia sido afastado pelo Paulo Turra Parece que o baixinho venezuelano ganhou essa queda de braço O Fortaleza segue despencando na tabela 1x0 Goiás na Serrinha O gol do Goiás acabou sendo contra de Tobias Figueiredo A torcida está na bronca não só por causa do resultado Mas por conta do desempenho do Marinho Inventou do minimício aleatório Agora ele inventou a mini furada aleatória Foi feião A torcida não gostou nada da furada do Marinho Lá ele Inter e Corinthians ficaram 2x2 no Beira Rio Foi agitado Renato Augusto abriu o placar para o timão Mas Bruno Henrique empatou No fim do jogo, Fábio Santos colocou o Corinthians na frente do placar Em cobrança de pênalti Porém o Inter empatou no finalzinho Com um passe na medida de Ener Valencia E gol de Luiz Adriano Para surpresa de todo mundo Após o fim do jogo, em vez de comemorarem O Ener Valencia e o Luiz Adriano tretaram Confusão mesmo O Equatoriano também bateu boca com o gerente esportivo Magrão E chegou a empurrar o dirigente Na saída para os vestiários Olha que treta rapaz Coisa triste hein Em duelo na parte de cima da tabela O Fluminense venceu o Palmeiras por 2x1 no Maracanã Ambos vieram com times mistos Já que tem Libertadores agora Nesse meio de semana O Flú abriu o placar com o John Arias Em cobrança de pênalti O auxiliar do Verdão, João Martins Reclama muito dessa marcação E de outras que não foram dadas para o Verdão E foi expulso Na saída, ele disse que tudo estava condicionado No segundo tempo, um gol para cada lado John Kennedy para o Flú Gustavo Gomes para o Verdão O resultado deixa as equipes empatadas em pontos Mas o Flú está na frente No número de vitórias Atenção, atenção Isso não é um teste Sim, o Vasco venceu um jogo E contra um candidato a título O Cruz Maltino venceu o Grêmio por 1x0 em São Januário O autor do feito foi do estreante Vegete No segundo tempo Esse gol tira o time da lanterna Mas não do Z4 Além disso, esse foi o primeiro gol E a primeira vitória em São Januário Nesse campeonato Um golzinho pouquinho importante, né? Vamos ouvir então como foi esse gol Na voz do Fábio Azevedo Com a participação do gol Rodrigo, que jogou no Vasco Eles no canal Fanático Vascaíno Vamos ouvir o gol Que deu a vitória do Vasco Momento voz da rodada Vamos, vamos fazer um casaca E a M Vasco Eu sou Vasco também, a M Vasco A M Vasco 2 Então vamos embora Vai descer o Zé Gabriel Zé Gabriel errou o passe A sorte que voltou nele O toque foi no Vila Sante Volta pra ele Trabalha com o Gabriel Peck Pela direita Tem do lado dele Miranda Miranda tem, Gabriel Peck Vai trabalhando o Vasco Gabriel Peck Trouxe por dentro Com a canhota Pro Paulinho Vai Paulinho Vai Paulinho Entrou Gabriel Peck Sentiu o casaca Ferrete Casaca 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 É gol do Vasco Gol Verrete O argentino O argentino O argentino O argentino O argentino Foi no fundo Botou lá dentro Tá gol do pirata Verrete No fundo da rede Boa Paulinho Das Arábias Botou pro Peck Centroavante De cabeça Tá lá dentro Saiu a primeira vitória de Felipão no comando do Atlético, 2x0 sobre o São Paulo no Morumbi. O tricolor ficou empolgado pela apresentação de Lucas Moura, que foi pro jogo, e de Rames Rodrigues, e do terceiro uniforme do time. Em campo, quem brilhou foi Hulk, que acertou um lindo chute de muito longe em cobrança de falta. Um rolaço! Na segunda etapa, Lucas Moura entra, e dá um azar, comete pênalti, que acabou sendo convertido por Pavon. Na comemoração, Pavon chutou a bandeirinha de escanteio e tomou o cartão amarelo, mas que... quanta bobageira, hein? Pelo amor de Deus, hein? E o Massa Bruta entrou no G6, vitória sobre o Coritiba por 1x0 dentro do Couto Pereira. Marcos Vinícius foi o autor do gol do time paulista. O coach agora segue no drama da zona de rebaixamento, enquanto o Braga está empatado com outros 4 times na vice-liderança do campeonato. Lá na classificação você vai ver que loucura é essa. O Bahia enfim vence, sai do Z4 e afunda o América ainda mais, 3x1 na Arena Fontenova. Everaldo abriu o placar para o Tricolor, mas o Coelho reagiu rápido com o Mastriani. Na segunda etapa, porém, o Bahia aproveitou a expulsão de Burgos e ampliou o placar. Antes da expulsão, Cauli desempatou. Depois da expulsão, Rafael Ratão, isso, Rafael Ratão, deu números finais ao jogo. O resultado, como a gente já disse, foi o estopim para a demissão de Wagner Mancini no comando do Coelho. Até quando tudo parece dar errado, acaba dando tudo certo para o líder. Botafogo enfrentou o Cruzeiro no Mineirão, que foi 0x0. 0x0? Então a gente sabe, né? É Bahia! Mas dessa vez tem umas coisinhas para falar desse jogo. Principalmente a atuação monstruosa de Lucas Perry no fim do jogo, que garantiu o resultado. Além da lesão do artilheiro do campeonato Chiquinho Soares, que sofreu um entorce no joelho esquerdo. Já se sabe que ele vai ficar 5 semanas fora. Até nisso, o Botafogo tem sorte, porque a lesão no joelho sempre é complicada. Tem jogador que fica meses fora, ou talvez não volta para o futebol. Então até nisso, Chiquinho Soares e o Botafogo deram muita sorte. Campeão tem que ter sorte também, né? Botafogo empata uma chance de ouro para o vice-líder encostar, certo? E olha o malvadão aí. Olha o coisa ruim. Perdeu e da pior forma, 3x0 para o Cuiabá na Arena Pantanal. O Flávio veio com o time listo e sem Hamilton Ribeiro cortado no aquecimento. Porém, há de se dizer que o mérito foi todo do Dourado, que dominou as ações do jogo. Matheus Alexandre, Clayson e, claro, o pai do rubro-negro, Davidson, foram os autores dos gols. Deivinho, aliás, deu o seu show costumeiro, comemorando o gol, apontando para a tatuagem que ele tem na perna, com a taça Libertadores, relembrando aquela final de 2021. Eu me lembro com muito prazer, não sei você, mas eu tenho um grande carinho por essa final. Não sei porquê. Classificação do Campeonato Brasileiro, rodada 18, devidamente encerrada. Estamos chegando no fim do primeiro turno. A classificação, de momento, é a seguinte, lembrando que Grêmio, Corinthians, Vasco e América Mineiro têm um jogo a menos. Vamos à classificação. Botafogo mais líder do que nunca, 44 pontos. E olha o que acontece depois. Flamengo, Fluminense e Palmeiras têm 31 pontos e estão empatados. O G5 termina com o Bragantino, também com 31 pontos e Grêmio com 30 pontos. Olha o equilíbrio. Na zona sul-americana, H Paranaense e Cuiabá com 28. Olha o Cuiabá, gente. São Paulo com 26, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Internacional com 24 pontos. Fortaleza com 23, Corinthians com 20, Goiás com 19 e Bahia com 18. Estão aqui naquela zona de ir pra lá e pra cá. Quem foi pra lá com Z4 foi o Santos, que também tem 18. Coritiba com 14, Vasco com 12 e o Lanterna agora é o América Mineiro com 10 pontos ganhos. Vamos ter uma mudançazinha um pouco diferente aqui no nosso AGPB na semana que vem. Vou dizer aqui como vai ser a rodada, já que essa semana vai ter jogos de Libertadores e Sul-Americana. Então a rodada vai ser no fim de semana e no meio de semana, na semana que vem também. Vamos aos jogos? Segunda-feira, duas partidas. No Allianz Parque, 7 da noite, Palmeiras e Cruzeiro. 9 da noite, na Via Bichedi, RB Bragantino e Vasco. E na terça-feira, na Ligarena, 8 da noite, Atlético Paranaense e Cuiabá. Por conta disso, o AG Placado Brasileirão, excepcionalmente na semana que vem, sai na quarta-feira. Então fica ligado aí, não sai na terça, sai na quarta-feira com o resultado na rodada 19 do Brasileirão. Deixe sua crítica e sugestão, o que você gostaria de ouvir aqui no AGPB, que é feito para você, torcedor, para você, torcedora Geraldo e Geralda. Para participar é muito simples. Temos o post lá no nosso site arenageral.com.br, onde você pode deixar lá o seu pitaco nos comentários. Ou no canal Esquiz, onde esse áudio também está sendo veiculado junto com as outras produções da Combo Conteúdo. Aproveitando que você vai lá fomentar e deixar o seu pitaco, se inscreve no canal Esquiz, deixa o like, compartilha com os amigos e não esquece de balangar o sininho para não perder nenhuma notificação desse programa e de outros programas da Combo Conteúdo. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na quarta-feira com o AG Placado Brasileirão. Abraços a todos. Até a próxima. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais. Amor e paz.